Agora ficou bom, senhor. Deixa eu falar para você das coisas boas da Cacau Show para esse São João maravilhoso. Vem comigo. Agora ficou completo. Olha, pessoal, tem cada delícia com amendoim. Olha que maravilha. Na Cacau Show. Que sabor paçoca. Hum, delícia. Wafer, olha só. Recheado, paçoca, sabor paçoca. Ô, delícia. Wafer, wafer. Mas não tem festa junina boa sem isso aqui, não. Ai, que delícia na Cacau Show. Olha, trupa pé de moleque e cocada. Ei, São João Bom, baixe na Cacau Show mais perto de você e garanta essas delícias para a sua festa. Valeu, pessoal. São João era Cacau Show. Vai lá, pessoal.